Olá a todos vocês que estão assistindo a este vídeo neste momento no canal O Internauta. Pessoal, uma viatura da Polícia Militar capotou após ser atingida por um carro na rua 15 de novembro no bairro Montese, em Fortaleza. O caso aconteceu na noite de domingo, inclusive vocês observam imagens aí da viatura capotada. Bem, conforme a corporação, apenas o comandante da equipe policial sofreu escoriações, mas passa bem. A perícia forense compareceu no local e as causas do acidente serão apuradas. Se você assistiu a mais um vídeo produzido aqui pelo canal O Internauta no YouTube, não se esqueçam, se inscrevam neste canal e deixem o seu like no vídeo.